Juntam três bandas lendárias do rock e do hip-hop. Os Prophets of Rage atuaram no último dia da edição de 2019 do Festival Vilar de Mouros. Contam com membros de Rage Against the Machine, Cypress Hill e Public Enemy, bandas de intensa carga política e com mensagens de intervenção social. Para o líder do projeto, é hoje cada vez mais importante que haja música subversiva e que apelamos vencer. Entre a eleição de Donald Trump, a negação por políticos de problemas ambientais enquanto arda a Amazónia, ou o ressurgimento da extrema-direita um pouco por todo o mundo, Tom Morello encontra um fio condutor que passa sobretudo pelo capitalismo desenfriado e subjugação do poder político ao económico. O evento que está acontecendo no Brasil não é único para o Brasil. É evidente que as pessoas que possam e controlam o planeta não merecem. E eles não fazem isso no interesse do planeta, eles fazem isso no seu interesse, no seu interesse pessoal, e para aqueles da oligarquia e do top 0.001%, e eles não importam o que acontece no planeta, eles não importam o que acontece no pobre, eles não importam o que acontece no imigrantes, e é por isso que esse poder precisa ser de pessoas que estão abandonando o mundo, para o mundo, para poder construir o planeta em seu próprio interesse. Então, durante o tempo de 25 anos, em nosso país, foi Clinton, Obama e Bush, e agora Trump, que todos têm engajado com a Wall Street em políticas que não têm pensado sobre o ambiente, mas têm pensado sobre o que a Wall Street precisava mais. E isso tem alienado muitos trabalhadores, muitos trabalhadores, muitos trabalhadores, em Brasil, Europa e Estados Unidos, e eles têm criado um fértil ground para o racismo racista demagogues para usar, para dizer, ok, economia, coisas são estranhas, o planeta está indo crazy, eles devem ser o mexicano, eles devem ser o imigrantes, eles devem ser o muslimo, e eles devem ser votados, e então eles foram votados em, e então os pessoas que foram electados no racismo usam o seu posicionamento para enriquecer o 0.001% com políticas que destruem o planeta. Essa é a minha análise de porquê estamos em tantas direções. Agora, nós somos uma banda de rock and roll. O que vamos sair hoje hoje é que vamos jogar um show rock and roll, mas vamos fazer um show que, provavelmente, empowere o público, ou pelo menos, apoiar uma torta, para que o público possa saber que você é agente da história, e as coisas vão mudar apenas quando você as muda. Os Profits of Rage ajudaram a encerrar esta edição do Vilar de Moros. Foram cerca de 46 mil pessoas em três dias de música. A próxima edição decorre entre os dias 27, 28 e 29 de agosto de 2020. o Vilar de Moros o Vilar de Moros